No bairro São Pedro, em Governador Valadares, a Polícia Militar apreendeu uma quantidade de drogas e dinheiro. Um homem foi preso em flagrante comercializando os entorpecentes. Porções de maconha celulares e quase 700 reais foram recolhidos. O sargento Maurício Gomes vai contar detalhes dessa ocorrência. A nossa equipe trabalha há bastante tempo no bairro. Recebeu informações de vários moradores. Lá na rua Tonial Mota havia um indivíduo que estava vendendo drogas lá na rua Tonial Mota. Então, através dessas informações, chamamos apoio, deslocamos até o local, visualizamos o usuário fazendo contato com o indivíduo. Nesse instante, percebemos que ele vendia a droga para esse usuário. Logo em seguida, fizemos a apreensão e prisão do autor e com alguns materiais. Ele já foi preso por tráfico.